Pajéu possui um grande segredo e Deodora começará a ficar desconfiada, querendo saber o que é que o jagunço esconde. Porém, a mulher poderá ir longe demais nas suas pesquisas e acabar tendo um destino terrível. Após Deodora descobrir o que Pajéu esconde dentro de um casebre, perto da sua casa, o homem não pensará duas vezes em amarrar e trancar a vila no local, fazendo a megera se desesperar completamente. Tudo poderá acontecer quando o Pajéu estiver conversando com sua mãe. A senhora, preparando uma canja de galinha, fala. Meu filho, vai continuar fazendo isso por quanto tempo, hein? Já são anos, anos, meu filho. Ela não merece isso. Pajéu, todo valente, responde. A senhora sabe muito bem que não tem mais volta, né? Não foi uma escolha minha. Foi ela que quis assim, maninha. Agora, agora termine de preparar essa canja e leva lá, tá bom? E presta atenção pra Cirino não ver nada, hein? A senhora diz. Tá certo, mas um dia tu ainda vai se arrepender disso, Pajéu. E quanto ao Cirino, ele está cada vez mais esperto. Logo, logo ele vai descobrir, meu filho. Pajéu, muito nervoso, fala. Chega, chega desse assunto. A senhora só precisa fazer uma coisa. Levar essa comida até lá, sem que Cirino perceba. Do resto, cuido eu. Nesse momento, sem que Pajéu ou sua mãe vejam, Deodora se aproxima. A vilã questiona. Oxente, mas levar comida pra onde? Por que Cirino não pode saber? Pajéu, assustado, diz. Deodora, o que a senhora estava fazendo aqui? Deodora fala. Oxente, mas eu achei que tu trabalhasse pra mim. Pajéu fala. Oxente, Oxente, eu trabalho sim. E ela completa. Então eu não entendo o motivo da pergunta. Se eu tô aqui, é porque eu preciso dos seus serviços. Mas antes, me fale, Pajéu, me fale. Que história é essa de levar comida pra não sei onde ir lá? A mãe de Pajéu sai de perto. E o jagunço tenta desconversar. Olhe, Deodora. Olhe, dona Deodora. A senhora sabe que eu lhe respeito muito e faço tudo por tu. Não se meto na minha vida pessoal, não. Na minha família cuido eu. Deodora, muito surpresa, fala. Oxente, eu não tô me metendo em nada, não, homem. Eu só fiz uma pergunta sobre um prato de comida. Mas se tu não quer responder, tá tudo bem. Agora ande, ande, pegue suas coisas que eu tenho serviço pra tu. O cachorrinho do Pajéu sai atrás de Deodora, a obedecendo. Porém, a mulher fica pensativa, querendo saber o motivo do jagunço ter se estressado tanto com uma simples pergunta. Curiosa, Deodora resolve perguntar justamente pra Cirino se Pajéu esconde algo ou se possui algum segredo. Longe do homem, ela se aproxima do menino e questiona. Cirino, posso lhe perguntar uma coisa? Cirino responde Pode sim, Dona Deodora. E ela fala Pra que é que sua vóinha leva a comida? Cirino fala Ah, eu não posso falar desse assunto, não. O pai não deixa. Deodora estranha mais ainda e fala Como assim, seu pai não deixa? Ande, ande, conta pra mim que eu te pago um sorvete de chocolate. Cirino então fala Tá bom, tá bom. Por um sorvete de chocolate eu falo. Mas tem que ter cobertura de baunilha. E depois eu ainda quero um refrigerante. Ah, e a senhora não pode falar que fui eu que lhe disse, não. Tá certo? Deodora diz Mas gente, tá mais que certo. Tá combinado, hein? Cirino fala Eu não sei pra quem a vóinha leva a comida, não. Eu só sei que ela entra em uma casinha lá no meio da mata. Deve estar nessa casa. Deodora pensativa diz Eu acho que eu já vi essa tal dessa casa aí. Mas ela é abandonada, não é não, Cirino? Ele fala É nada. Eu já fui lá e eu ouvi uma voz estranha. Mas depois que eu tentei entrar, o pai nunca mais me deixou chegar perto. Deodora desconfiada diz Oh gente, não quer dizer que tem algo lá dentro. E que seu pai não quer que tu saiba. É isso? Cirino responde Sei não. Eu só sei que eu não posso entrar. Mas quando sigo minha avó escondido, ela sempre entra lá. Deodora agradece o menino e sai de perto dele. Mas o menino a puxa pela perna e fala Ah, dona Deodora, eu quero meu sorvete de chocolate com cobertura de baunilha. E depois eu quero meu refrigerante também. Deodora dá um trocado pro menino, que vai comprar o seu sorvete de chocolate com cobertura de baunilha e depois o seu refrigerante. A vilã termina o que tem pra fazer com o Pajéu. E no dia seguinte, ainda muito curiosa, decide ir atrás do jagunço mais uma vez. Pajéu logo pergunta se ela for encomendar mais um serviço. Mas Deodora garante que não. Dessa vez, eu vim atrás de outra coisa, Pajéu. Me diga, o que é que tu acha de a gente aprontar um pouco? Pajéu arregala os olhos, repleto de vontade, e diz Opa, mas só se for agora. E ele vai tentando agarrar Deodora, mas a vilã se afasta falando Não, 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 para, aqui não, aqui não. Pajéu diz Mas gente, por que não? Minha mãe nem seria não estar em casa. Eles foram pro centro de Cantapedra fazer algumas compras. Deodora explica Sabe o que é que é, Pajéu? Esses dias eu tava andando por essas bandas aqui e havia um casebre abandonado aqui por perto. Ali no meio do nada. A gente podia ir lá, diversificar um pouco. O que é que tu acha? Pajéu fica nervoso no exato momento e fala Não, não, lá não. O que é que tu andou fazendo por aquelas bandas, hein, Deodora? Andou ouvindo algo, foi? Vendo algo? E lhe segura forte no braço da infeliz, que fala Opa, para, calma aí, calma aí. Não vem com agressividade pro meu lado, não. Eu só falei, pois eu achei que seria interessante. Mas tu tá dizendo que não, então é não. Os dois vagabundos se beijam. E Deodora pensa Agora é certeza. Pajéu esconde algo naquele casebre. Ou se esconde. E eu vou descobrir tudo. Mano, me chamo Deodora. Depois do ralo e rola, Pajéu oferece pra levar Deodora embora. Mas a vilã, querendo descobrir logo o que tem dentro da casa, diz que irá embora sozinha. A Mocréia então sai e finge que vai embora. Mas assim que Pajéu volta pra casa, ela pega o caminho da floresta, rumo ao casebre. Mas o que será que tem lá dentro, hein? O que será? A curiosa finalmente chega no casebre e percebe que o mesmo está trancado com um cadeado. Ela tenta abrir de todas as formas, mas não consegue. Deodora até pensa em ir embora e voltar depois com algum tipo de ferramenta. Mas ela começa a ouvir alguém murmurando dentro do local. Mais curiosa do que nunca, Deodora pega uma pedra bem grande que encontra próximo dali e bate com tudo no cadeado. Ela bate diversas vezes até o mesmo se romper. Pronto, consegui! Agora eu vou saber o que é que Pajéu tanto esconde. A vilã entra no local e quando vê o que tem dentro, quase desmaia. Se trata de uma mulher amarrada e amordaçada. Meu Deus do céu! O que é que é isso? Não acredito que aquele desinfeliz do Pajéu fez isso. Olha, eu não presto, mas ele passou dos limites. Deodora rapidamente tira a mordaça da mulher e pergunta quem ela é, tendo a maior surpresa de todas. Se trata justamente da mãe de Cirino, a qual Pajéu sempre fala que morreu. Deodora, assustada, diz. Mas como isso é possível? Tu deveria estar morta, mulher. Pelo menos é isso que Pajéu fala, né? E por que ele tá te trancando aqui dentro, sendo que sempre disse que te ama mais do que tudo nesse mundo? A mulher, ainda bastante abalada, diz. Às vezes o amor é perigoso. Pouco antes de ter o Cirino, eu descobri que Pajéu estava trabalhando como jagunço. Eu não concordava com aquilo e por isso eu resolvi que me separaria dele assim que meu pequeno nascesse. Pajéu não aceitou e disse que não poderia ficar longe de mim, muito menos do filho, que eu aprenderia a amá-lo do jeito que ele era. E aí ele me trancou aqui. Ele disse que tá arrependido, mas que não pode me soltar porque senão ele vai preso. Só quero ver meu filho. A senhora foi um anjo. Por favor, termine de me desamarrar. Deodora, então começa a desamarrar cada vez mais rápido a mulher. dizendo que vai ajudá-la. Porém, antes de terminar, a vilã e também a esposa de Pajéu são surpreendidas pelo próprio jagunço e aparecem dizendo Primeiro a mãe do meu filho. Agora tu também, Deodora. Até quando as mulheres da minha vida vão me trair, hein? Até quando? Deodora se levanta e fala Que traição o quê, Pajéu? Olha, olha. Tu sabe que eu não sou a pessoa mais justa desse mundo. Mas já fiz muita coisa errada. Mas trancar uma pessoa por anos? Ainda mais a mãe do seu próprio filho? Tu tá doido, homem. Sai daqui agora que eu vou levar essa mulher pro local seguro. Pajéu a segura e diz Tu não vai levar ninguém pra lugar nenhum. Ela é minha mulher. E ela vai ficar aqui. Assim como tu também. Tu vai ficar aqui. As duas vão ficar juntinhas. Uma vai fazer companhia pra outra. Mas pode ficar tranquila. Pergunto pra ela. Eu nunca deixei faltar comida nenhum. Tão fome que tu não vai passar, Deodora. Deodora apavorada berra. Tu não pode fazer isso comigo, Pajéu. Me solta! Me solta! Ela tenta escapar de tudo quanto é jeito. Mas sem sucesso. E acaba sendo obrigada a ficar no casebre junto com a esposa de Pajéu. O jagunço amarra e amordaça a Deodora. Pronto, pronto, pronto. Agora tu vai ficar aí. E vai ficar quietinha. Calma aí que o vídeo ainda não acabou não, hein? Eu vou te contar o que vai acontecer com a Deodora. A esposa de Pajéu. E o próprio jagunço. Se você ficar comigo até o final desse vídeo. Mas antes de continuar, eu peço que você se inscreva. Clica no botão gostei. Antes que você se esqueça pro YouTube te avisar. Quando tem um vídeo novo é só ativar o sininho e o abraço. Meu povo. Me diz uma coisa. Na sua opinião, o Pajéu está certo de amarrar a Deodora? Sim ou não? Me conta a sua opinião nos comentários que eu quero ficar sabendo, tá legal? Aproveita e me fala também de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Que eu quero deixar um coração no seu comentário. Eu vou ficar esperando, hein? Tá combinado, hein? E agora voltando pra nossa história. Não demora muito e as pessoas começam a anotar o sumiço de Deodora. Começando pelo vagabundo do Tertulinho. Desconfiado que a mãe esteja com o Pajéu. Já que sabia que os dois estavam de casa. Tertulinho procura o jagunço. Que afirma não ter visto Deodora nos últimos dias. Porém, Tertulinho encontra um botão de uma camiseta perto da casa de Pajéu. E logo reconhece. Ué, gente? Mas essa aqui é de manhinha. Com medo de confrontar Pajéu, Tertulinho resolve pedir ajuda. Ele procura por Candoca e José Mendes. Que ficam muito surpresos com a presença dele. O que é que tu quer aqui, seu infeliz? Pergunta José Mendes. Tertulinho então avisa. Calma, calma. Calma que eu vim em paz. Eu tô precisando de ajuda. Eu acho que você já sabe que minha mãe assumiu, né? E eu tenho a desconfiança. Eu acho que Pajéu tá com ela. Ou esconder a mãe em algum lugar. Encontrei esse botão perto da casa dele. Eu não posso confrontar esse jagunço sozinho, não. Candoca logo diz que não acredita que Pajéu seja capaz de tal coisa. Mas depois, refletindo melhor, ela fala. Bom, por outro lado, Pajéu anda muito mudado ultimamente. A gente vai lá com tu. Se Pajéu tiver algo a ver com isso, nós vamos descobrir. José Mendes acaba decidindo por fazer a vontade de Candoca e vai junto. Chegando no local, eles veem Pajéu se dirigindo até a mata, carregando duas marmitas de comida. Eles acham isso tudo muito estranho e resolvem seguir o jagunço sorrateiramente. É então que eles veem Pajéu entrar no casebre e entram atrás dele, se deparando com a cena. Pajéu, alimentando as duas mulheres amarradas. Rapidamente, Pajéu puxa sua arma e avisa pra todos se afastarem, que senão ele atira. Se algum de vocês se aproximarem das duas, eu atiro, hein? Eu tô falando sério, eu atiro. Candoca, por sua vez, tenta acalmar Pajéu. Meu Deus do céu, Pajéu. Tu não pode fazer uma coisa dessas, homem? Tu vai tirar em mim, que salvei seu filho? E essas duas, Pajéu? Liberta elas. Eu sei que tu não é um homem mau assim, não. Enquanto Candoca conversa com Pajéu, José Mendes, muito esperto, pega o jagunço distraído e consegue desarmá-lo. Tertulhinho, muito nervoso, parte pra cima do jagunço logo que percebe que Pajéu está desarmado. Seu infeliz, o que é que tu fez com minha manhinha? O que é que tu fez com ela, seu filho de uma agra barranqueira? Candoca separa a briga e acalma Tertulhinho. Acalma-se, Tertulhinho, senão você vai acabar preso também. Pouco depois, Floroborromeu e o Sargento Venâncio chegam pra prender Pajéu. A esposa dele é cuidada por Candoca e depois reencontra o seu filho, Cirino. Não se esqueça de se inscrever no canal pra ficar ciente de todos os vídeos que eu trago só aqui pra você, sempre com muito humor e leveza. Como esse aqui ó, que está aparecendo agora na sua tela. Ele está cheio de novidades e tem mais uma notícia incrível da novela Mar do Sertão. Um grande abraço e até amanhã! Um grande abraço e até amanhã!